Zeraram o segundo capítulo de Pop Playtime em menos de 5 minutos. Pois é. Acreditem se quiser, galera, literalmente um dia depois do lançamento desse game, já conseguiram destruir ele por completo. E sim, de fato, conseguiram fazer essa façanha de terminar o segundo capítulo de Pop Playtime inteiro em menos de 5 minutos de duração, e você vai ver agora como diabos fizeram isso. Então pra vocês aí que ainda não se cansaram de todas as atrocidades, bugs e bizarrices aí que acontecem dentro do jogo, se preparem porque estamos prestes a ver o jogo ser completamente destruído, dilacerado, mutilado e, acima de tudo, zerado. Esse vídeo aqui que estamos prestes a ver, senhoras e senhores, se trata da speedrun aí feita pelo nosso querido AJZ Gamers e Speedruns aí, cujo canal eu estarei deixando aqui embaixo na descrição, junto com esse link original que estaremos prestes a ver aqui. Então, sem mais enrolação, deixa um like, se inscreve aqui no canal e aproveita pra comentar aí embaixo se você quer ver mais vídeos aqui de Pop Playtime capítulo 2, tá bom? Então, sem mais enrolação, se prepara porque você com certeza vai dar umas risadas e vamos partir pro que interessa. Muito que bem, senhoras e senhores, vamos começar então esse speedrun aqui com o pé direito, ou devo dizer, com a mão direita. Ah, pois é, fiquem tranquilos que eu vou pausando ao longo dessa run pra explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Mão verde. Ele pegou a mão verde. Pois é, sabe aquela mão verde que você tem que fabricar e pegar um pouco mais lá frente do jogo? Então, ele pegou no começo do game, tá? Aparentemente, isso aqui é um bug que acontece quando você dá load game e você fica spamando o botão direito do mouse, tá vendo esse botão aqui, ó? Espama, fica apertando sem parar e por algum motivo a mão verde vai aparecer em você. Na verdade, você começa com a mão vermelha e aí depois a mão Milong Legs pega a mão de você e você tem que fabricar a mão verde, que é aquela que passa a eletricidade e você consegue abrir outras portas. Você consegue isso logo no começo do game. Ou pelo menos não conseguia, né? Não sei se eles atualizaram isso aqui, mas de qualquer maneira, começou aqui já com o primeiro bug, já escapou toda aquela parte que você tem que fabricar a mão. Então vamos continuar e vamos ver o que mais vai acontecer. Que atrocidade, ó. Ele fica dando massa... Essa parte aqui que vocês estão prestes a ver é ridícula. Presta muita atenção no que vai acontecer. Olha isso. Eu faço questão de voltar pra vocês verem melhor o que aconteceu. Não, não. Ele não fez nada específico aqui. Deixa eu explicar pra vocês. A galera esqueceu de colocar colisão naquela parede. É. Você só anda na parede e você atravessa o mapa. Meus parabéns. Mob, parabéns aí mais uma vez por essa atrocidade que vocês conseguiram deixar no jogo final. Cara, como que um bagulho assim pode passar despercebido tão fácil? Tipo, você atravessar a parede e você cortar o mapa. Como pode, tá ligado? Tudo bem, você pode falar Ah, Gabs, mas depois eles atualizam, eles arrumam isso aí. Não tem problema. Pelo menos a gente tem essa vantagem onde os jogos podem ser atualizados, corrigidos. Só que assim, o que eu penso pessoalmente. Se você vai lançar um game, esteja pronto pra lançar o melhor produto possível. O produto mais bem acabado possível logo de início. Pra você não precisar ficar tacando atualização atrás de atualização atrás de atualização. E ia acontecer igual aconteceu com o Tony Hawk Pro Skater 5. Onde as atualizações eram praticamente maiores do que o jogo base, tá ligado? Então assim, como eu falei pra vocês, especialmente quando a gente jogou pela primeira vez aqui. Faltou muito teste de game. Tanto que tem aquele bug que toda vez que você morre o áudio sumia. E o som do jogo morreu. Não, o som do jogo morre. O som do jogo morre mesmo. Cadê o som do jogo? O som, som, jogo, som. Som, jogo, jogo, som. O jogo quebrou. Isso é muito... É um bagulho muito idiota, tá ligado? Daria pra ser arrumado antes. Mas enfim, vamos continuar aqui então. E aí nessa parte específica, ó. Ele atravessa o mapa. Dá pra até ver uma parte do cenário ali embaixo. E ele vai fazer alguns pulos bem precisos. Pra poder atravessar esse buraco. E esquipar toda aquela primeira parte. Quase foi de base, inclusive. Mas enfim. Aí ele vai passar por essa parte normalmente, né. Vai passar pela parte onde a nossa querida Poppy é puxada pela Momi. Vai ignorar. Passar reto. Escorregar. E que se lasque. E ela vai continuar falando. E aí vai ser roubada. Vai falar sozinha. Vai ser uma maravilha isso aqui, tá ligado? Beleza. Passou pelo escorregador. Essa parte não tem como pular, obviamente, né. Correu pra cá. Essa parte aqui. Essa parte que vocês são prestes a ver. É uma atrocidade. E eu voltei o vídeo sem querer. Mas enfim. Pelo menos já voltei aqui. Olha essa bagaça aqui, ó. Você entendeu o que aconteceu? Eu também não entendi o que aconteceu. Eu vou tentar ver de novo, ó. Ele botou o braço. Aí ele encostou no bagulho. E aí, antes do braço voltar, ele já tacou o outro. E abriu o bagulho. Qual que é o sentido? O certo, pra quem não sabe, nesse puzzle aqui. É você usar aquele cano azul. Pra você tacar o braço ali por trás. Pra travar o braço. Pro portão não devolver o braço. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu aqui. Mas foi engraçado e burlou bastante. Ok, ele arrancou um bloco de lego gigante. Interessante. Ah, tá. Já sei o que ele vai fazer aqui. Eu fiquei meio em dúvida. Achei que ele tava só sendo otário mesmo. Pegou a cabeça do gato, a beira. Certo? Vai puxar a caixa. Isso aqui que ele vai tentar fazer agora é um skip, tá? É um skip bem absurdo. Que vai fazer com que você consiga pular toda aquela parte da Mommy Long Legs, tá? Que ela desce e pega a sua mão e tudo mais. Pois é. Pra você não perder as mãos, né? É, tem um outro jeito de você evitar que ela roube sua mão. Eu vi em um outro vídeo lá de um outro mano. Que ele fala que se você der as duas mãos assim ao mesmo tempo e voltar. A Mommy Long Legs desce e não rouba a sua mão, tá ligado? Mas olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai usar esse bug de colisão pra atravessar esse portão. Olha que bagulho bizarro, ó. Ele pega a cabeça do gato. Faz isso e é puxado. E atravessa a porta. E aí vocês estão ouvindo os comentários dele, no caso. Falando que ele conseguiu atravessar essa parte em menos de 1,50. Não sei se isso aqui é o recorde mundial. Muito provavelmente já conseguiram superar. Mas aí, considerando que você tem a mão verde, você consegue abrir o trem. No final do game. Que agora você não precisa fazer todo aquele corre e tudo mais. E o que acontece? O código. Você precisa do código, né? Pra você acionar o trem e não sei o que. Não, não. É só colocar o código aí. Acabou. Pelo que eu sei, parece que a combinação muda de run pra run, tá? Pelo que o outro cara do outro vídeo que eu vi falou. As combinações, elas vão alterando. E você tem que ficar tentando várias, mas... Esse cara, ele deu a sorte de conseguir, aparentemente, de primeira. E é isso. E aí, ele zerou o game. Aí você fala, nossa, mas por que 5 minutos? Porque essa parte é obrigatória, tá? Não tem como você esquipar. A não ser que talvez ele consiga burlar daquela forma que eu mostrei pra vocês lá no meu vídeo de gameplay. Onde eu dei load nessa parte, o trem sumiu. E você consegue ir pro trilho, tá ligado? A não ser que ele consiga cortar um tempo ou outro aqui. Mas aí é questão de explorar o game. Quebrar ele um pouco mais. Mais do que ele já tá quebrado. Mas é isso. Não tem Momin' Long Legs. Não tem batalha contra a minhoca do Satanás. Não tem a Kissy, Missy, Lissi, Pissi e Alice. Não tem ninguém. Você só vai pro final do game. E aí você tem que passar obrigatoriamente por essa cutscene aqui. E aí ele vai passar. O trenzinho vai ficar de boa. Já tá até com a mão na alavanca. Preparado pra puxar, tá ligado? Aí no caso é a parte que a Poppy maldita atrai a gente. Inclusive, acabei de lembrar disso, né? Que suda, desgraçado. Desculpa, eu queria descontar meu ódio, tá ligado? E aí, esses barulhos de Discord é do cara que tá jogando, tá? Pelo que eu tô vendo aqui no título do vídeo, esse aqui é um World Record que já foi superado. Mas, cara, das runs, assim, que eu achei, eu acho que essa é uma das melhores, tá ligado? Uma das mais perfeitas. Eu imagino que se alguém conseguir superar vai ser por pouco tempo, pelo menos de início, tá ligado? E, cara, isso aqui foi postado no dia 7, se eu não me engano, tá ligado? O jogo lançou dia 5. No dia 6 já tinham quebrado tudo. No dia 7 o cara já tava aperfeiçoando. Foi um dia pra destruírem Poppy Playtime Capítulo 2 por completo, tá? Agora, assim, glitches, esse tipo de coisa, questão de speedrun e tudo mais, existe em tudo quanto é game. Tudo quanto é game, tá ligado? E acho que é uma das coisas mais divertidas de você ver, é ver a pessoa, tipo, tentando quebrar o game e descobrir novas formas aí dela fazer um speedrun. Mas isso aqui tava de prato cheio. Vamos combinar, aquela parede sem colisão lá foi uma coisa ridícula, tá ligado? Ridícula, mano. Aí ele teve que fazer a questão da mão, né? No caso, tipo, pegar a mão verde e foi embora. Foi de base, foi de trenzinho embora. Terminou o jogo em menos de 5 minutos. Você vê que a run inicial dele foi 5 minutos e 15, né? Agora ele conseguiu sub 5, sub 5 minutos. Poppy Playtime Capítulo 2. Confesso pra vocês, é um jogo que eu gosto bastante, mas, cara, isso aqui é complicado. Aí pronto, aí ele já para o timer nessa parte porque é o tempo aonde já oficialmente zerou, tá ligado? Você tem que esperar a cutscene. Enquanto você ainda tem meio que controle do game, você ainda tem que deixar o timer rolando, né? Nesse ponto que você para o timer. Ele conseguiu uma diferença de 32 segundos. Ele conseguiu de primeira aquele glitch, pelo que eu entendi, né? E é isso. Terminou em 4 e 44. Meus fucking parabéns. Talvez uns quebrados a mais, uns quebrados a menos. Mas, enfim, senhoras e senhores, essa foi a run absurda de Poppy Playtime. Capítulo 2, completamente destruída, quebrada e... Os criadores devem ter ficado loucos quando eles viram isso aqui. Mas, enfim, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa run absurda. Espero que tenha ficado bem explicadinho pra vocês aí. Conforme o tempo for passando, eles forem corrigindo esses bugs. Vão descobrir novos bugs. E aí, qualquer coisa, eu faço mais vídeos aí desse tipo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Like, se inscreve se vocês gostaram do vídeo. E não fiquem de fora de nenhuma novidade, tá bom? Um beijo. Valeu, falou até mais. É nóis e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho